I gotta keep trying, gotta keep my head high It's always gonna be hard or melting, I'm always gonna wanna make it move Ei, Poguete, a música tá tão gostosa aqui que eu fui embora Mas vamos apresentar também, né, seus maridos lindos Você apresenta pra mim? Quero conhecer todo mundo, vamos começar por essa princesa aqui Paloma Paloma, dá uma voltinha pra gente, a ballerina é Paloma Ó, coitinho E aí, Marquinhos, tudo bom? E esse cabelo aí, como é que é esse coitinho? Me explica, rapaz Eu já sei, você tava em casa, pegou a tesoura e falou assim, vou fazer um tupete Tupete Quem que fez esse tupete aí pra você? Eu sei Mas como? Me explica Eu penteei a minha cabela Ah, você só penteou assim pra trás, né? Ah, bom, não cortou sozinho não, né? Não Ah, bom, ah, bom E aqui nós temos outro gatinho lindo Carlos Tô, Carlos Tudo bom, Carlos? Tudo Tá bravo aí, Carlos? Não Um, dois Dez 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 Dez